Música Muita gratidão pelo carinho que vocês estão dispensando ao nosso projeto É e sempre será um sucesso e o Grupo Caparaó, parabéns pela realização de mais esse evento Música Com certeza a expectativa é a melhor possível Eu acho que o primeiro evento já trouxe um movimento muito espetacular para dentro da cidade Tanto o movimento turístico quanto o movimento na economia E a gente sabe que o segundo vem com mais força e principalmente atraindo novas pessoas Que com certeza vão vir e vão poder usufruir daquilo que nós temos de bom Música O festival é muito importante para a nossa região, principalmente para a nossa cidade Isso aquece a economia, o festival do ano passado foi maravilhoso Acredito que esse ano nós temos que apoiar mesmo porque é só sucesso Música